E a gente segue indo para o site do Jornal Bom Dia, porque mais um corpo foi encontrado no lago da barragem em Aratiba. Na verdade, o corpo que foi encontrado no lago da barragem em Aratiba é de um morador aqui de Erechim. Olha, foi confirmada na tarde da última quinta-feira a identidade do corpo encontrado no lago da usina hidrelétrica Itá, em Aratiba, na outra segunda. Segundo informações da Polícia Civil de Aratiba, a identidade da vítima foi confirmada através de impressões digitais pelo Instituto Geral de Perícias. Trata-se de Giovanni de Oliveira Lins, de 39 anos. Ele era natural de Catanduva, Santa Catarina, mas atualmente estava morando em Erechim. Os familiares residem na cidade de Irani, Santa Catarina. A perícia também confirmou que a morte aconteceu por afogamento. Também você pode acompanhar mais informações aí no site do jornalbondia.com.br sobre este caso aí completo, viu? O corpo do Giorvani foi encontrado por populares, próxima ponte que liga as comunidades de Pinga Alta, Pinga Baixa e Três Barras na RS 420, aqui em Erechim. Está aí os destaques para você no site jornalbondia.com.br.